Olá, trailerandos e trailerandas, tudo bem com vocês? Tudo de ordem aí, galera? Acabamos de chegar de uma viagem da expedição do Clube Irmãos da Estrada, muito legal. E a gente, na verdade, só vai dar uma palhinha hoje, bem rapidinha, para vocês, porque na sexta-feira agora, que dia que é sexta-feira agora? Dia 28? 29. Dia 29, às 20 horas, nós vamos retomar o nosso boteco. O boteco. É, garoto. Vamos fazer o boteco dos trailerandos, sexta-feira, nesse novo formato, com chat, respondendo as perguntas de vocês e com interação legal. Estamos aqui no OBS Studio. Se eu der umas pipocadas, você desculpe o que nós estamos, né? Estou aprendendo. Estou aprendendo. Dá uma olhada em algumas imagenzinhas da viagem que nós vamos falar, vamos comentar com vocês, vamos mostrar tudo, vamos... Enfim, foi muito legal. Não vou, não vou dar mais spoiler. Chega, chega. Sexta-feira, vocês se preparem. Pega a sua garrafinha de vinho, arruma a sua mesinha, porque vai ter coisa legal para ver. Pode ser uma cachaçinha, aí depende do seu clima. Acho que sexta-feira vai dar uma esfriada. Aqui em São Paulo vai dar uma chovida. Deixa eu tirar a minha óculos, está com muito reflexo. E é capaz de dar uma esfriadinha. Então, monta o seu boteco aí. Nós vamos montar o nosso aqui. Sexta-feira, às 20 horas, nós vamos fazer uma live e mostrar como é que foi essa viagem. Vamos dar só uma parinha. Agora a gente mostrou umas fotinhas, mas vamos comentar, né, Diana? Foi super legal, não foi? Foi. Meu, uma galera muito divertida. A gente saiu com os oito trailers, né? É, trailers tem as campers dos meninos, né? E, nossa, foi um negócio muito gostoso, muito divertido. Teve gente que entrou no meio, saiu antes. Teve gente que entrou antes, saiu depois. Teve gente que entrou depois, saiu antes. Não, depois saiu antes. Não, a máquina do tempo. Mas foi bem bacana. A gente levou os rádios, né? Então, ficava, durante os deslocamentos, ficavam batendo papo, fofocando, foi, 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 pra segurança também foi legal. Porque, ah, vou dar uma parada, ó, preciso parar, meu carro tá esquentando, sei lá o quê. Deixa eu dar uma encostada, quero fazer um xixi, vamos lá lá, todo mundo se comunicando durante os deslocamentos. É, teve uma série de atividades, né? Muito legais que a gente vai contar. Não, só vou falar que teve o salão literário, que foi super legal, teve, não, tá na programação, já foi divulgado. Mas vou contar como é que foi o salão literário, que é uma experiência muito legal. No final a gente fez o fogo do conselho, fizemos amigos sem crédito, foi, foi sensacional. Eu fiquei muito feliz, é, acredito que as pessoas, senti também, né? A felicidade de todas as pessoas. Mas, quando for, na sexta-feira, nós vamos contar com detalhes, vamos mostrar as fotos e vamos, enfim, bater um papo com vocês, tá bom? Então, é isso, né? A gente vê vocês na sexta-feira, 20 horas. Não esqueçam do bocadinho armado, bonitinho, pra curtir com a gente, é só. É isso aí, e a gente se vê preverando na sexta-feira. Tchau. 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 Tchau.